Olá pessoal do canal Vitor Florencio Estamos aqui pessoal Uma feira de animais aqui em Monteiro, na Paraíba Hoje dia 4 de março, né? 2023, vamos restar aqui uma pesquisa de preço pra vocês aqui Os caprindos E eu vim daqui pra vocês, beleza? Olha aí o movimento da feira como é que tá aqui pessoal São quase 7 horas da manhã O movimento é isso aí Pra frente tem bastante criação também, ali em cima dos carros Embaixo também A gente vai dar um giro aqui, vamos Mostrar pra vocês, beleza? Eu tenho que mandar um forte abraço Nossa amiga Elenilson Danta, né? De Monteiro na Paraíba E dizer a vocês aí que a gente aqui Tá com o apoio da Tônica Autopeça Lá de Afogada em Gazeira, Pernambuco Tônica que trabalha com peça nacional Importado, lataria, acessórios, faróis, lanterna Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica fica localizada na Avenida Manoel Borba Número 261 no centro de Afogada em Gazeira, Pernambuco Faça uma visita aí, então, ali pra fazer esse orçamento sem compromisso Tônica Autopeça, melhor preço da região, viu? E dizer a vocês também que a gente tá com o apoio aí, ó Da Inna, né? A Inna Rações A Inna é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí Nutrição Animal Pessoal de ração com alto preço e qualidade Vem encontrar na Inna com o nosso amigo Jailton Lá em Tapetim, Pernambuco Inna, em Tapetim, Nutrição Animal E vamos seguir, vamos fazer a pesquisa de preço aqui, pessoal Pra vocês aí, beleza? Nossa amiga Vanelley E aí, Vanelley? Tá bom mesmo? Primeiro do ano, e aí, tá bom? Olha aí, dois machos, né, Vanelley? Não, um casal É um casal É uma fêmea aqui, pessoal Olha aí É um casal aí, pessoal Macho e uma fêmea Tá pedindo quanto aí, Vanelley? Mil quanto Mil quanto, nos dois Olha aí, pessoal, mil reais aí Mil reais aí, nossa amiga Vanelley Olha aí, Vanelley Tá com mais criação no escurral, não? Tá com mais criação Valeu Vou achar aqui no escurral pra vocês verem Olha Olha aí, as criação Boa aqui, viu? De bode Carneiro também aqui, ó É tua criação, amigo? É daqueta, Pipi Criação boa aqui, viu? E os preços aí, amigo? Partido 300 aí Olha, pessoal Partido 300 aqui, ó Essa aqui é Essa aqui tá na ovelha Ovelha, ovelha, a parida é 450 450 é sobre a parida, pessoal Essa aqui foi não ter também, não? Foi minha, já vendeu Já vendeu, hein? Agora são as criação boas, pessoal Dê lá, aqui Olha, as criação boas aqui, já vendeu Uma feira de monteiro na Paraíba Valeu, amigo Obrigado aí, viu? Valeu, meu irmão Boa seu abraço E, amigo, tudo bom? É teu aqui essa questão? Não, não Não, amigo Os carneirão diferentes aqui, pessoal Pode fazer parte Pode fazer negócio Nossa, amiga, aqui do lado E aí, amigo, tá bom? Primeira Olha aí, pessoal As criação dele aqui, ó As criação boas E os preços já é? Acima de 200 aí Olha aí, pessoal A partir de 200 aqui, viu? Com 200 reais aqui, já leva a criação aqui, viu? Tem macho, tem fêmea Beleza? Valeu, amigo Obrigado, viu? Criação de boda Criação de boda Aqui, ó Seu Zequinho, tá bom? Seu Zequinho Criação de boda 70 Olha, pessoal 200 e parada É a criação de boda Isso primeiro ontem, velho Isso é a peso E 40 aqui, né? Criação de boda Criação de boda Aqui também nesse curralo tem mais aqui, ó Mais fala onde ele tá ou não? Lá na frente também tem outro curralo Também tem mais criação ali Que aborregada boa, né? Não tem a linha, mas o negócio é feio Ele tá lá com uma faca e com uma faca E saiu agora aí Beleza, valeu, obrigado Olha, pessoal Olha, pessoal Tem as cabrinhas A maioria parida, né, gente? Só tem duas paridas Tem uns cabritinhas aqui, pessoal Tem duas paridas aqui, ó Esses cabritinhas é a como, hein? Esse pequeno Os cabritinhas é a 100 conto, pessoal E as cabritinhas é a 250, né? 250 aqui, pessoal 250 Valeu, amigo Obrigado, viu? Deixa eu depurrar aqui as carneiradas boas Como a gente tem ninguém pra passar o preço, pessoal Também tem mais criação aqui, ó Carneiro bom também É do amigo, esse carneiro? É do senhor? É não, né? Carneiro bom aqui Criação aqui do senhor E aí, senhores, tá bom? E aí, senhor? Tá bom? Criação boa aqui Hoje tá partido quanto, hein, senhor? Cadê não? Isso é a partir de 200, meu filho A partir de 200 aqui, pessoal A partir de 200 reais Carneiro é um cara curto aqui, pessoal Vou morrer É o carneiro de cara curto É do senhor, madrão Tá pedindo quanto, nos dois? Quanto é na balança? Mil reais aí, pessoal Deixem dois carneiros Ali é o carneiro de cara curto Aqui é o nome, deixa eu ver como é que tá Vem? Pegar a linha ali na frente Tem uns cabritos ali E aí, amigo, tá bom? E aí, filho? Tá com uns cabritos ali, amigo? Peço 500 pontos pra você aí Vai, pessoal 500 pontos aqui nos três cabritos aqui, ó Três cabritos com ele 500 pontos O borreguinho é teu também? É não O vizinho aí, deixa pra amarrar daí Na hora, chefe Valeu, obrigado Valeu Olha, meu filho aqui, ó Dois borregos E aí, tu dá uma conta desses carneiros Olha aqui Os carneiros, porra Os carneiros, porra Quanto é que você tá, no? Quanto é, não? Quanto é? Tá vendendo quanto, nos dois? 800 aqui nos dois, os carneiros Valeu Hoje tem galinha na feira aqui E aí, gente, tá bom? Bora, bora Olha aí, hoje tem galinha E aí? Hoje tá com umas galinhas Olha aí, 30 conto aí a galinha É difícil caber galinha aqui na feira aqui, né? Acho que o pessoal vende mais lá embaixo, não sei E os cabritinhos? Qual o preço? 150 150 É isso aí Pode abraçar Ué, borreguinha, hein? É de vocês aqui as caressões? Qual o preço, hein? 550 Dessas duas borregas, tô pedindo 550 E esse borreguinho? A borrega é do amigo meu aí Olha aí, amigo, brigadinho Nada, rapaz Deu uma espirinha pra lá Olha aí Marrão aqui, pessoal Dois marranhos e morri aí Qual o preço, hein, amigo? Eu peço 800, mas conforme o final de feira é 600 E esse carneirão? 350 350 350 Carneirão boa Mas final de feira eu acabei de 250, 170, um quê? Não conforme, hein? Vai depender da... Olha aí Negócio que ia eu pra tão, mano Final de feira eu acabei de suporto aí, tava levado, né? Olha aí Borrega boa aí Não? Não, não me dá no dia Não me dá no dia Olha aí O movimento da feira é esse aqui, pessoal É porque tem bastante criação Fica tudo maior em cima do carro, pessoal Tá vendo? Vocês podem ver, ó Tem mais criação ali em cima do carro Olha aí Corrigão aí Corrigão aí Corrigão aí Corrigão aí Corrigão aí É bom mesmo? É bom mesmo? Primeira É tua criação aí? É Tá como aqui? É 240 240 240 aqui, pessoal 9 macho 240 É isso aí Valeu, obrigado, viu? Muito obrigado Aqui em cima Como vocês podem ver, ó Tem mais criação, tá vendo? Só que não tem ninguém pra passar o preço Só restando pra vocês aqui Olha Essa cabrinha boa aqui De leite também Olha Essa cabrinha boa de leite É isso aí Ali fica a feira do gato, pessoal Tem umas barracas aí De almoço aí Vai Vamos ver Abrir E aí E aí É bom mesmo? É Sim, e aí É Chegando mais criação também Lá na frente É que a maioria, pessoal Fica tudo em cima dos tarros Burregada boa aí, ó Chegando Ali, ó Na frente É isso aí Aí, chegando mais criação aí E aí Tá bom? É isso aí, pessoal Foi só um pequeno resíduo pra vocês, beleza? Aqui é a feira do Monteiro Lembrando que a feira é que acontece em todos os sábados Se inscreve no canal Pedro e Florencio Curta, compartilhe Forte abraço da Ana Helena Seu filho do Emanuel Antônio Feitosa Fernando Cariri Seu Geraldo Cariri E a todos que nos acompanham aí Beleza? Um homem da moto Pé Silva Figura e Silva Dudu Divulgações Pedro Samir da Pé do Céu Sandro Valério Tiocio Viesnante Fabiano Bolo Esse foi mais um vídeo aí Na feira do Monteiro aí Pra vocês